Quem tá pronto pra botar isso aqui pra voar? A gente tá! Então vamos cantar! Cantando, andando, dançando Legal! Cantando, andando, dançando É isso aí! Dançando No ônibus Baladar No ônibus Baladar Uuuuh! Ei, olha! É o palco dos Gatos Hamsters! Oi, Floyd! Ei, aqui em cima! Oi, Gatuno! Vocês podem pousar aqui! Uou! Vocês conseguiram! E bem na hora também! O show já vai começar! Uh! Mal posso esperar pra ouvir esses fofinhos tocarem! É! Onde que a gente senta, Gatuno? Ah, não, não! Ninguém vai sentar neste show! Este é um show de música e dança! Estrelando Eu, o Gatuno! Atchá! Mas eu preciso dos meus dançarinos pra apresentação! Então É hora do show! Em seus lugares, pessoal! Vamos! Vou falar os passos pra vocês! Ató! 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 Já ficaram sabendo? Tem uma nova dança bem famosa no País dos Gatinhos! Vejam só! É a dança do Gatuno! É, 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 é! Esse balançar vai mexer com todo mundo! Vamos lá! Três palminhas! Agora, pule duas vezes! Ah! Ah! Deslizem para o lado! Agora, tudo junto! Vamos lá! Palma, palma, palma! Pulo, pulo! Ah! Ah! Deslizem! Ah! Ah! Agora que já aprendeu, vamos juntos repetir! Palma, palma, palma! Pulo, pula! Ah! Ah! Deslizem! É assim que a gente dança e agita! É a dança do Gatuno! Miau, miau, miau! Esse balançar vai mexer com todo mundo! Miau! É a dança do Gatuno! Uuuu! Uh, uh, uh! Uau, Gatuno! Essa dança foi gatástica! É! Eu vou bater palma, pular e deslizar o dia inteiro! E o que me dizem dos gatinhos hamsters, hein? Vocês foram miau-ra-vilhosos! Uuuu! Ei, ei! Espinho, seus passes de festa, pessoal! Quem damos seus passes agora? DJ? É isso aí, gatinhos! É hora do gran finale do DJ Risonho! Uuuu! Uop! Abre um espaço! Eu vou com vocês! Espero que esteja pronto pra cantar, Gatuno! Pode apostar! Tchau, gatas hamsters! Tchau, Floyd! E lá vamos nós! Cantando, andando, dançando... Legal! Cantando, andando, dançando... É isso aí! Dançando... No ônibus... Baladar! No ônibus... Baladar! E lá vamos nós! Uuuu! E lá vamos nós!